Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família evangelizar nossa missão ao final deste dia, queremos unir a nossa oração, a sua, queremos voltar o nosso olhar e o nosso coração ao nosso Pai para agradecer este dia que nós vivemos, um dia de tantas situações, situações agraciadas, situações abençoadas, mas também situações difíceis que o Pai nos permitiu viver para que nós pudéssemos estar na presença dEle, rezar, clamar, para que nós tivéssemos a certeza de que Ele está conosco. Obrigada, Senhor, pelas situações de alegria, mas também pelas situações difíceis que nós vivemos neste dia, pela dificuldade, pela dor, obrigada pelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado neste dia, obrigada porque desde o início desta manhã o Senhor preparou tudo para nós, desde as coisas materiais, a paisagem, obrigada por todos os lugares que nós passamos, por tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, por todos os sentimentos que nós tivemos no dia de hoje. Obrigada porque tudo o Senhor providenciou para cada um de nós, Senhor. queremos entregar este dia nas Tuas mãos, queremos entregar tudo aquilo que nós vivemos, Senhor. mas queremos entregar também os nossos erros, os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos de errado contra o irmão, muitas vezes contra nós mesmos, por toda ingratidão, Senhor, a Ti. nos perdoa, derrama toda a Tua misericórdia sobre nós. Nós queremos ser melhores, nós queremos ser filhos que Te amam mais, que sejam cada vez mais parecidos contigo, Senhor. nos ajuda a perceber as nossas limitações, as nossas misérias e nos dá, Senhor Jesus, o desejo, a vontade de ser melhores a cada dia. Queremos ser profetas, Senhor. Queremos, a exemplo de João Batista, que a leitura nos fala hoje, queremos anunciar a Tua verdade, Senhor. Queremos viver a Tua Palavra, a Eucaristia. E por isso nós pedimos a intercessão da nossa Mãe Maria, para que todas as coisas estejam nas Tuas mãos, Senhor, através dela. o emprego que tantos irmãos precisam, o milagre que nós tanto esperamos das Tuas mãos, Pai. A cura de tantos irmãos que estão hospitalizados, que sentem dor. a graça que ainda precisa acontecer aqui, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Cuide de tudo, Mãe. Entrega nas mãos do nosso Pai, para que tudo seja conforme a vontade dEle. e que nós tenhamos hoje uma noite cheia de graça, cheia de bênção, com a Tua proteção, a proteção do nosso Anjo da Guarda. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma santa e abençoada noite.